Oi meus amores, o versículo do dia diz Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará Hoje teremos nossa aula de matemática Vamos falar sobre os números naturais Vocês se lembram o que são os números naturais? Isso mesmo, os números naturais estão em todos os lugares Por exemplo, quando nós nascemos No nosso nascimento nós temos o dia Dia, mês e o ano Temos também nos livros, a página do livro Na tabuada, no calendário, dia da semana Temos também na balança e quando nós olhamos a hora no relógio Agora vamos abrir o nosso livro de matemática Nas páginas 72 e 73 Observem as cenas Vocês vão fazer a leitura das imagens Dos balões de falas e depois responder as questões Não se esqueçam de fazer a leitura corretamente Para não errar as atividades Ateçam as cenas Ateçam as cenas Ateçam as cenas Obrigado.